E aí, fala aí família, tudo bem? Mano, nesse spoiler do filme de Spy X Family, vemos que finalmente o Lorde pede para sair com a I.O. Acho que esse filme vai se resumir em uma grande viagem de navio. A Anya ficou muito feliz com isso tudo, mas o mais engraçado é a roupa que o Lorde vai usar. O que vocês acham que vai acontecer nesse filme, família? Deixa suas opiniões nos comentários. Fique com a cena a seguir da Anya. Nada é elegante, você terá aula de reforço. O professor foi malvado e agora eu tô voltando tarde pra casa. Ela tem o ponto fraco também. A incrível telepata que salvou o mundo. Tem um dia no mês, um único dia. E a prova cai exatamente nesse dia. Dia em que a Dona Lua vai embora e o poder de ler mentes da Anya vai embora junto com ela.